Olá, o TVC Esporte News já está no ar, juntos mais uma vez na telinha da TV Cidade João Pessoa. A gente começa com a Copa do Nordeste, foram definidos os grupos da competição. No grupo A estão Ceará, Esporte Recife, CRB, Vitória, Botafogo da Paraíba, América de Natal, River do Piauí e Maranhão. Já no grupo B, temos o Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC de Natal, Juazeirense, Altos do Piauí, 13 Itabaiana de Sergipe. O Belo conseguiu essa classificação, o lateral Leno destaca essa conquista. A gente já tem um jogo importante na quinta-feira, o início de um campeonato que a gente vai buscar o título. Então, acho que é mudança de foco e a preparação continua. Começou a nossa temporada e acho que a gente vai até o final, buscando alcançar nossos objetivos. O primeiro já foi concluído, que é a classificação. E agora a gente entra no campeonato estadual e no meio disso tudo vai ter a Copa do Nordeste. A gente tem que saber lidar com tudo isso, com toda essa pressão e essa intensidade que vai ser a temporada inteira. Bom demais! E o Botafogo começou com o pé direito, o campeonato paraibano 2024. E goleou o São Paulo Cristal no Almeidão, de virada, pelo placar de 5x1. A partida ocorreu na última quinta-feira, com uma grande atuação do craque Kiko. E você vê aí nas fotos, parabéns para o garoto e para o time do Belo, que começou muito bem o campeonato paraibano. E neste final de semana tem mais campeonato paraibano. O Pombal recebe o Campinense neste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Marizão. O Cacará apresentou a equipe na última quarta-feira. Vamos conferir aí como foi a apresentação. Já a Raposa ajusta os ponteiros para a estreia, o experiente técnico Francisco de A. Falou aí também. A pré-temporada foi satisfatória, até porque, no aspecto de parte física, muito bem trabalhada pelo professor Jean. Mas, ao longo dessa pré-temporada, houve alguns índices de lesão. Então, é como eu falo, a gente poderia estar melhor, porque a parte física e a parte coletiva, a parte de você estar um pouco mais solto na competição, com mais ritmo de jogo, isso facilita mais, principalmente, para aquelas equipes que fizeram uma pré-temporada melhor. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que, na terceira, quarta, quinta rodada, a nossa equipe vai estar pronta, com todos os jogadores à disposição, na parte física, na parte técnica, na parte tática, para competir com as demais equipes que vão disputar o campeonato, senão o campeonato vai ser muito difícil. Já no domingo, tem Atlético de Cajazeiras contra o CSP. A partida será no estádio Perpetão. E o clássico nacional de Patos e Souza, no José Cavalcante. As duas partidas estão marcadas para as 5 da tarde, no Sertão Paraibano. O TVC Esporte News fica por aqui. A você, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra semana que vem. Se Deus quiser, um grande abraço!